Olá! Para comemorar os 70 anos da televisão brasileira ocorrido em setembro, nós da equipe do Circulando fomos perguntar a profissionais da área como é fazer televisão hoje em dia. Veja neste vídeo o que a jornalista Branca Andrade falou a respeito. O que significa trabalhar em televisão? Para muita gente trabalhar em televisão significa uma vida de glamour, mas na verdade a vida de quem trabalha na televisão é uma vida corrida. A gente acorda cedo, a gente corre de um lado para o outro da cidade para cobrir o que acontece e levar a informação para quem está em casa. A gente às vezes fica sem comer porque tem que ir de um lado para o outro, a gente corre para gravar o off. A gente liga e fica no telefone o dia inteiro apurando informações para levar para quem está em casa a informação mais correta possível, mais isenta possível. Então trabalhar em televisão é uma vida cansativa, é uma vida corrida, mas também é uma vida apaixonante. Quem trabalha em televisão sabe e a gente mesmo diz que o jornalismo vicia, uma vez que ele entra na corrente sanguínea da gente, a gente não quer outra coisa. A gente se motiva em ver que a gente tem contato com histórias, que a gente conta essas histórias e que a gente transforma vidas através da contação dessas histórias. Nós somos os contadores de histórias do povo, nós somos a ponte mais bonita que existe entre as classes sociais. Nós somos aqueles que levam a informação de uma maneira bonita e de uma maneira que faça os mundos se aproximarem. Nós somos aqueles que às vezes nos envolvemos com o que estamos apurando, mas temos que às vezes não nos envolver e nos afastar para poder levar aquela informação de uma maneira que não seja parcial, que não seja sob a nossa ótica, sob o nosso olhar. É claro que o nosso olhar está sempre presente, é claro que cada um carrega o seu jeito de enxergar a vida, mas a nossa responsabilidade é muito grande. Informação muda o mundo, informação faz o mundo se transformar. E é sempre bom que os jornalistas, assim como eu, acordem como eu acordo todo dia, pensando em fazer o meu melhor para que eu deixe um mundo melhor amanhã, um mundo mais consciente, um mundo que valorize a informação, um mundo que valorize o conhecimento e que valorize o saber. Eu acho que essa é a responsabilidade do jornalista, transformar o mundo num mundo em que conhecimento e informação sejam de fato importantes. Eu sou Jassi Lopes, estudante de jornalismo para o especial dos 70 anos da televisão no Brasil. Até a próxima e não deixe de acompanhar o Circulando nas redes sociais. E até a próxima e não deixe de acompanhar o Circulando nas redes sociais.